A descoberta feita num castelo de Innsbruck, na Áustria, em 2008, foi mantida em segredo até se alcançarem certezas sobre o achado histórico. Após datação por carbones, chegou-se à conclusão de que foi encontrado o primeiro sutiã de que há registro, entre outras peças de roupa interior medieval. No caso, este antigo suporte mamário remonta ao século XV. A arqueóloga Beatrix Nutz realçou a dificuldade de encontrar peças desta natureza completas e que esta descoberta permite uma outra visão sobre a vida cotidiana na Idade Média. Ou seja, trata-se da refutação de que o sutiã é um sucedâneo do corpete, versão que situa a sua origem no início do século XIX. Aliás, a sua autoria é atribuída à nova-iorquina Mary Phelps Jacobs. Afinal, a história parece ser outra.